O problema não é, eu fui até o viaduto ali ó, a chuva tava pra cá, pra lá tava limpa, então, a gente tá aí junto, em meio da chuva. Outro Não, eu sei, eu só sei Ele está indo embora Ele está indo embora Ele está indo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.